Música Vamos lá galera, questão 6 aí do nosso primeiro simulado de matemática. Em uma pesquisa com 120 pessoas, verificou-se que 65 assistem ao noticiário A, 45 assistem ao noticiário B, 42 assistem ao noticiário C, 20 assistem ao noticiário A e ao noticiário B, 25 assistem ao noticiário A e ao C, 15 assistem ao B e ao C, 8 assistem aos 3 noticiários, noticiários, perdão. Ó, então o número de pessoas que assistem somente, então olha só, ele fala aqui, deixa bem claro, que ele quer somente, somente, E aqui é somente, né, somente, somente a um noticiário, somente a um, então exclusivamente, tá? Se ele falasse, ao menos um noticiário, a resposta seria uma outra e assim sucessivamente. Você viu aí a aula de conjunto e vê essas dicas aí pra você não dar mole. Então acontece. Então esse tipo de questão é bem clássica, né, vamos começar pela interseção dos 3, que é aqui, ó. São 8 pessoas, não é isso? 8 pessoas. Então olha só, só um detalhe nessa questão, que ele tinha que falar que todo mundo, né, 120 pessoas, né, todo mundo responderam, né, todo mundo deixaram de responder. Ou seja, todo mundo gosta ao menos de um desse noticiário. Então olha só, 8 pessoas, né, aos 3 noticiários. O que acontece agora? Então agora você escolhe, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, e esse aqui de C. Então agora eu vou aqui, vou começar, vou de baixo pra cima, já comecei pelo 8, né. 15 assistem ao B e ao C ao mesmo tempo, ó. B e C, B e C tá aqui, ó. B e C está aqui, ó. Cuidado, tá vendo isso aqui, ó? B e C. Somente B e C. Essa parte aqui, ó, essa interseção aqui, ó. Somente B e C, beleza? Então esse somente B e C vai ser 15, que é isso aqui tudo, menos o que assistir A também. Então aqui vai dar o quê? 7. 7 pessoas assistem, somente B e C. Então, 25 assistem ao noticiário A e ao noticiário C. A e C. A e C está aqui, ó. Vem daqui, ó. Isso aqui tudo é A e C. Somente A e C, aqui. Se 25 é isso aqui tudo, e 8 também é B, somente A e C vai ser 25 menos 8. 25 menos 8 vai dar o quê? 17. Eu tenho 17. Beleza? 17. Então, agora aqui, ó. 20 assistem ao noticiário A e ao B. 20. Você já tem um 8 que assiste C, pelo menos, né? 8 que assistem A, B e C. Somente B e C está aqui, que vai ser 20 menos 8. Vai dar quanto? 12. Beleza? 12. Agora, continuando ali, eu acho que você tem o 42. Olha só. Aqui eu já tenho, olha só. Aqui eu tenho 25, né, ó. 25 mais 7. 25 mais 7 dá 32. Se é 42, faltam quanto? 10. 10. Lê somente C. E isso tudo aqui, ó, esse círculo preto, né, com borda preta, todo ele é o C, né? Só que existem algumas pessoas que gostam de outro noticiário além do C. Então, somente C é essa parte aqui, ó. Somente C são 10. Beleza? E, como aqui? B. B são 45. Aqui eu tenho, ó, 12, 20, 27. 27, pra chegar a 45, são o quê? É, 18, confere, 18. 18, né? 18. 18. Gostam somente de B. Somente de A. Aqui eu tenho, ó, 20, 37. 37, 37, pra chegar, pra chegar a 65, né, faltam quanto? 28, confere, 28, 28, né? 28. Então, eu tenho, ó, e fala aqui, fala somente um noticiário, somente um noticiário, são esses caras aqui, ó, são esses aqui, ó, 18 mais 10 e 28, tá? Esse é somente um noticiário. Ou ele lê A, Lá, ou B, ou C, né? Então, somente um noticiário. Então, eu tenho 28 mais... 28, 56, né? 56, aí, é a nossa resposta, né? Então, que opção tem em 56? Gabarito, letra C. Gabarito aí, procédio. Beleza? Vamos fazer mais aí. O que a gente tem? O que a gente tem? P миллион, o que a gente tem? Oh, Alex. Baix Ihrer que você tem? Se a gente tem? É o arquivo. Holde! Samタ Yale, né? Algoさん.